Olá Brasil, a política afeta a vida de todos nós, mas vocês sabem como? Aqui no canal BR Notícias, a gente te mostra como as decisões tomadas em Brasília impactam diretamente no seu dia a dia. Com análises claras e objetivas, vocês vão entender melhor o que está acontecendo e como todos vocês podem fazer a diferença. Então, por favor, inscreva-se e participem desta conversa. Olá patriotas, sejam todos muito bem-vindos ao canal BR Notícias, o canal que traz as verdades que a grande mídia tenta esconder. Eu sou Melissa Domingos e hoje temos um tema quente e urgente para debater. A Ucrânia está exigindo que o Brasil prenda o presidente russo Vladimir Putin, caso ele compareça à próxima cúpula do G20, que será realizada aqui no nosso país. Essa pressão externa coloca o Brasil em uma posição muito delicada, especialmente porque temos visto o governo de Lula se aproximar cada vez mais de regimes comunistas, como China e Rússia. Enquanto se afasta de potências ocidentais, como os Estados Unidos e países da Europa. Será que o Brasil está caminhando para um alinhamento perigoso com ditaduras comunistas, abandonando as suas histórias alianças com democracias ocidentais? E mais, devemos mesmo ceder a essas pressões externas? Ou devemos preservar a nossa soberania e independência diplomática? Então, fiquem todos conosco, porque hoje vamos analisar o que está acontecendo e o que está por trás dessa exigência e como as decisões do governo de Luiz Inácio Lula da Silva podem impactar o futuro do nosso país no cenário internacional. Você não vai querer perder nenhum detalhe. Acompanhe com detalhes a notícia. Ucrânia exige que Brasil prenda Putin se ele comparecer à cúpula do G20. E aí está, Patriotas. Com a aproximação da cúpula do G20, planejada para acontecer no Brasil, nos dias 18 e 19 de novembro, a potencial participação do presidente russo, Vladimir Putin, está gerando debates internacionais intensos. E esta possibilidade ganha relevância particular devido ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin em março de 2023. E o procurador-geral da Ucrânia destacou a importância de uma resposta coordenada da comunidade internacional para responsabilizar líderes acusados de crimes. Em entrevista, ele enfatizou que caso Putin participe da cúpula no Brasil, as autoridades brasileiras teriam o dever legal de detê-lo em conformidade com as suas obrigações sob o Estatuto de Roma. Falhou nesse dever, ele argumenta. Correria o risco de se criar um precedente perigoso que permitiria a líderes acusados de criminosos viajarem sem restrições. E apesar das discussões, o porta-voz comunicou que ainda não se tomou uma decisão sobre a participação de Putin na cúpula no Brasil. Nas ocasiões anteriores, o porta-voz desconsiderou o mandato do TPI e minimizou a possibilidade de prisão. Entretanto, a ausência de Putin em reuniões passadas, como a cúpula do BRICS na África do Sul, onde participou de forma online, indica uma cautela frente a esses mandados judiciais. E o Brasil, como anfitrião de reuniões do G20 em novembro, enviou um convite padrão a Putin, mas até agora não obteve confirmações sobre a participação do presidente russo. E esta falta de confirmação, no entanto, não diminui a atenção sobre o evento, dada a importância diplomática e política do fórum, bem como as suas implicações legais. Observadores internacionais permanecem atentos para entender como o Brasil poderá equilibrar as suas responsabilidades legais com interesses diplomáticos. A eventual participação de Putin em solo brasileiro poderia testar a aplicação do Estatuto de Roma e a eficácia do TPI na imposição de justiça para crimes de guerra. O caso exemplifica os desafios enfrentados pelos órgãos internacionais na busca por responsabilização e justiça em um mundo onde questões legais e políticas frequentemente se entrelaçam. A resposta do Brasil, portanto, será observada de perto, não apenas por sua relevância imediata, mas também por seu potencial impacto nos mecanismos futuros de governança global. E então, patriotas, como devemos lidar com essa situação? A Ucrânia, que luta bravamente contra uma invasão que ameaça sua soberania e liberdade, exige que o Brasil prenda Vladimir Putin se ele vier à cúpula no G20. Sabemos que a Rússia, junto com outras ditaduras comunistas, tem expandido a sua influência global, enquanto a Ucrânia se defende heroicamente pela liberdade buscando o apoio de democracias. Mas o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, cada vez mais próximo de regimes autoritários, como China e Rússia, está claramente se afastando das tradições democráticas e também das alianças com o Ocidente, colocando o nosso país em um caminho muito perigoso. E devemos nós, brasileiros, apoiar um governo que flerta com ditaduras ou nos posicionarmos ao lado da liberdade e da soberania, como a Ucrânia está fazendo? Agora, queremos saber o que vocês pensam a respeito de tudo isso. O Brasil deve prender Putin e se alinhar às democracias que lutam pela liberdade ou continuar nesse jogo perigoso de aproximação com regimes comunistas. Deixe aqui as suas opiniões no nosso comentário. E se você concorda que o Brasil precisa se posicionar com firmeza ao lado da liberdade e contra regimes totalitários, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Aqui, no canal BR Notícias, defendemos a verdade, a soberania e as liberdades individuais, sempre ao lado da democracia. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos entendam o que está em jogo no cenário internacional e no futuro do nosso Brasil. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, no BR Notícias, nós sempre vamos trazer as informações que realmente importam para vocês. Sem filtros e sem distorções da grande mídia. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares porque é, sim, importante que todos fiquem por dentro desta decisão crucial para o futuro do nosso país. Fiquem com Deus e até a próxima.